Vinte, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do amor. Ensinai-me a acolher e a viver a palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São Lucas, capítulo primeiro, dos versos trinta e nove a quarenta e cinco. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desejo destacar esta palavra deste texto do Evangelho. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Será que temos acreditado como anda a nossa fé com relação a Jesus Cristo, que é Filho de Deus, o Manato? Quantas coisas estão balançando e demolindo a nossa fé? Quantas novidades hipnóticas estão sendo lançadas sobre nós e extinguindo a nossa fé? Nós precisamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a viver profundamente a nossa fé, para que todos nós sejamos bem-aventurados. Porque no acreditar neste absoluto que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Manato, acreditando nele, podemos ter certeza que se cumprirão todas as suas promessas. E Deus promete nos visitar em nossas necessidades mais dolorosas e profundas. Nesta vida, e Deus nos promete a eternidade. Outro aspecto deste texto do Evangelho é que Maria se levantou às pressas, logo que o verbo se fez carne em seu coração. Levantou-se às pressas porque já foi uma ordem, desde que estava em seu ventre, e atravessou as montanhas para chegar na casa de uma família. Peçamos a Nossa Senhora que visite as nossas casas, que visite as nossas famílias e que nos dê o mesmo abraço que deu a Isabel, que deu a Zacarias e que deu a João Batista também. Porque o abraço de Maria sempre é portador do abraço de seu Filho, seu Senhor, seu Deus e nosso Deus, Jesus Cristo. Maria abdicou de ter seus próprios braços para que fossem os abraços de seu Filho. Por isso que aconteceu tantas maravilhas naquela casa, naquela família. Tudo se transformou, porque no abraço de Maria estava acontecendo o abraço do próprio Deus. Visita nossas casas e ajuda-nos a sermos bem-aventurados, zelando, cuidando e mantendo sempre a chama da fé em Jesus Cristo. Viva em nós para que se cumpra em nossas vidas toda a promessa, toda a palavra de Deus. Amém.